Salve galera, suave na nave? Aqui é o Talmau Games, trazendo pra você novidades aí do jogo Leste Império War Z. Muitos dos inscritos do canal tem me pedido pra falar do jogo Leste Império War Z. Eu tenho jogado pouco, mas eu sempre deixo essa base aqui pra atender a alguns pedidos da galera aí. Inclusive o vídeo de hoje é sobre a resposta de um dos inscritos, beleza? Mas não deixe de dar aqui teu like aí e compartilha o vídeo, beleza? Então vamos lá. A pergunta é sobre a nova arma de guerra. Arma gigante, né? Não é arma de guerra. É o Horizonte Alpha. Vocês estão vendo aí, né? Que falta ainda muita coisa pra eu desbloquear ele. Vocês sabem que pra você comprar aqui, ó. Tem essa opção aqui de arma gigante. Você compra esse pacote aqui. Tem 50 cartões. Mas aqui tá dizendo canhão dos céus. Não tá falando especificamente pro Alpha. Então, eu não sei se você, na hora de comprar, você vai conseguir, entendeu? Deixa eu ver aqui se tem algum. Os designs aqui que eu tô vendo, nenhum deles tem da nova arma gigante. Então, qual é a maneira prática de você fazer e alcançar, né? É você atacando as bases, né? Que... São chamadas de... É... Bases... Eu fiz um nome aqui. Peraí que eu vou lembrar. Vou pegar uma cola aqui. Bases de batalha. Vamos botar assim, base de batalha. E... Vou dizer uma coisa pra vocês. Eu tenho feito aqui algumas pesquisas, não. É... Eu tenho visto que há que dar mais resultados pra você, né? É... Eu já fiz com a 25. Né? Tá aqui, vamos ver aqui dos relatórios aqui dos prêmios, ó. Eu já fiz... Essa aqui foi com a 23, né? É... Base fortificada, né? O nome é esse. Base fortificada. A 23, né? Veio um. Fiz com a 25, a ouro de águia. Aqui, ó. Não veio nenhuma. Veio aqui de novo. E você, a gente pensa assim, o máximo, a maior, dá mais. Mas... Nem sempre. A que eu achei que dá mais resultado, e vou mostrar pra vocês aqui, é a da motorista. Porque... Olha só. Aqui, ela me deu, além do projeto, né? O baú aqui. Veio dois baús. Veio um cartão. Vão vir três baús. E três cartões. Isso. Dois cartões da motorista. Olha só. Veio três desenhos do Horizonte Alpha. Um. Dois. Ah não. Veio só dois. Nessa aqui veio dois. Beleza. Nessa veio dois. 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 Esse aqui foi vinte e três. Não veio nada. E olha só o que veio aqui na última que eu fiz ontem. Um. Dois. Três. 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 Quatro. Quatro desenhos do Alpha Horizonte. Eu tenho feito esse teste aí. Até o A20 você consegue o desenho do Horizonte Alpha. Então. É. Se você. Está ainda. Querendo fazer. É. Os ataques aí. As bases fortificadas. Está aqui ó. Ouro de Águia. É. Você não perde muita coisa. Mandando as tropas corretas. Que você precisa mandar lá. É. Você gasta muita estamina. Então. E. É aquilo né. É mais uma. Variação aí do jogo. Você. Quer participar. Quer desenvolver. Quando eu desbloquear aqui. Eu vou dizer pra vocês. Qual é a finalidade dela. Se ela vai ajudar. Ou se vai ser só mais um. Uma. Um item. A mais. Nesse jogo. Para que você. Gaste seu tempo. Ok. O vídeo. É isso aí. Vou ficando por aqui. E. Se você quiser. Mais. Informações do jogo. Leste Império. A Z. Deixe aí. No comentário. Nesse vídeo. Ok. Que eu vou estar fazendo novos vídeos. Quero dizer pra vocês. Que eu já não estou jogando tanto esse jogo aqui. São quatro anos que a gente está. O canal ele foi fundado. A base de. Com a finalidade de responder as dúvidas dos colegas desse jogo. Só que eu dei uma desanimada. Muita gente já saiu. Mas eu não desisti. Tá. Aqui a minha base aqui. Né. Tá. A minha base aqui. Tá o mal. Né. Inclusive. Eu quero mandar um forte abraço aqui. O meu brother. É. Coelhão. O Coelhão. O Coelhão está jogando com essa base aqui. Que eu dei pra ele. Da. Da minha esposa. Pra ele. Então. Coelhão. Forte abraço aí galera. Prazer. Você está aí comigo aí. É. Um salve aí pra você aí. É só galera aí. Da onde você mora. Valeu. Deixe seu like. Compartilhe o vídeo. Dê os seus comentários. E. Até a próxima. Fui. Tchau.